Secretária, a nossa Lúcia ainda não consegue participar por causa da cirurgia na bacia, na articulação pós-febural, então nós estamos aqui para fazer a eleição e aí eu desligo o meu celular. Temos que oficializar essa reunião. Quem pode secretariar ou não precisa me secretariar? Mas precisa constar, a gente precisa ter presente secretária, pelo menos tem que ter. Então, a ATA ele vai fazer. Cristiane Tavares vai ser a nossa... Vou pedir para vocês falarem no microfone aqui, inclusive, para poder constar. Cristiane Pereira Tavares acaba de ser escolhida para secretariar em função ad-hoc e a reunião de hoje. Secretária está definida para o dia de hoje, para a noite de hoje. E a eleição é a seguinte, isso vou ser bem objetiva. Nós temos um nome indicado, que é a Maria José, sob o nome? Matos. Matos, claro, estou com a necessidade de saber. Que está sendo indicado e nós gostaríamos de saber se... É uma ONG que tem que indicar e quem está indicando é a AAC, junto com o GAR. Junto com o GAR. As duas entidades estão indicando o nome da Maria José. E está aberto para, se tiver alguma outra indicação, para concorrer com esta nossa indicação. Eu falei a defesa do nome da Maria José. Se tiver outro nome, a gente coloca para a discussão. Existe algum nome, alguém se... Não? Não havendo outro nome... Daí atrás tem alguém que vai indicar algum nome? Não. Não. Tem uma objeção? Então, fica eleita a Maria José Matos como segunda secretária do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Irmão. E cumprida a pauta? Cumprida a pauta. Boa noite. Posso incluir uma outra coisa? Não, exclusivo. Depois a gente conversa sobre o GAR. Encerrada a reunião, por favor. Esta reunião é... A área está encerrada. Agora continuamos. Obrigado.